Ai de vós, fariseus! Ai de vós também, mestres da lei! Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Faze bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a esta nossa reflexão, este nosso Sabor da Palavra, onde meditaremos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje convido você a tomar o Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 11, do versículo 42 ao 46. Jesus fala contra os mestres da lei, que discutem, numa discussão sem fim, preceitos, mas esquecem os mandamentos essenciais. Contra as autoridades religiosas, que preferem as honras ao serviço. Contra as pessoas que estão acostumadas nos vícios, que a simples aproximação delas faz contrair a mesma impureza que se contrai ao contato de um túmulo. Ser igreja é ser animado pelo Espírito Santo. Testemunho, amor, comunhão, liberdade, vida. Por isso, a insinceridade, o não ser verdadeiro, de ser contra tudo, que divide e impede a liberdade e o crescimento da vida, não são expressão de amor e, muito menos, vem do Espírito Santo de Deus. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.